O desafio foi lançado por uma quinta do Douro e agarrado com força pelos utentes da Associação de Paralisia Cerebral de Vila Real. A mesma força que agora colocam na ponta do lápis para ilustrar as garrafas de vinho. Estive a fazer uma uva para depois pôr nas garrafas e as garrafas devem ser para vender ou para oferecer, não sei. O que é que estávamos agora a fazer? As uvas. E isso vai servir para quê? Para o vinho. E estás a gostar de fazer estes trabalhos? Gosto. Os temas são variados e apenas respeitam uma regra, a imaginação dos utentes. Necos, a caça, carros, motos, nuvens e sol. Explicámos-lhe que essas garrafas iriam ser vendidas por todo o país e por todo o mundo. E eles desde logo aderiram ao projeto e começaram e deram ideias e inicialmente queriam fazer isto só com o tema do vinho ou da vinha, mas depois disseram porquê que não fazemos umas só com flores e porquê que não fazemos umas para o dia dos namorados e então saíram também algumas caixas temáticas. A atividade ocupa os cerca de 50 utentes da instituição, cujo o talento ultrapassa qualquer diferença. Estás a gostar? É. E o que é que estás a fazer? Estás a gostar disto? E saberes que vai ficar assim como aquelas ali? A principal contrapartida desta Quinta do Oriente passa por viagens educativas a outras regiões do país, mas há uma outra muito mais importante. Foi uma forma de aclamatar esta nossa necessidade, que era transportar para fora, mostrar toda esta dedicação, todo este sentimento que eles transmitem para dentro de uma pintura, numa pintura. Quem compra a caixa, ao abrir a caixa, depara-se com um cartão que explica um pouco o que é a nossa instituição e o que é a campanha, ou seja, que são os jovens com deficiência que realizam estes desenhos e que o intuito da campanha é dar a conhecer um pouco do nosso país aos nossos jovens. O projeto Sorrisos do Mundo procura espalhar os traços de arte destes jovens pelos cinco continentes.